Olá queridos, tudo bem? Dia a dia em família, no ar mais uma vez. Que alegria recebê-los aí do outro lado da tela. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Estamos em uma temporada que tem falado sobre preparação para a velhice e o texto bíblico diz assim, Coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais. Provérbios 17, versículo 6. Recentemente eu recebi uma mensagem de um amigo e essa mensagem dizia o seguinte, abre aspas, Ainda não sou avô, mas tenho vivido dias como se fosse. Ao lado de nossa nova morada vive um sobrinho de um ano e meio que foge de casa e vem para a nossa casa. Tenho dito nos últimos dias que essa criança é o meu antídoto para não cair em depressão e força para suportar o estresse. Fecha aspas. Amigos, os netos misteriosamente transformam-se no novo primeiro amor dos avós. Aquele dia entediante, sem graça, silencioso é completamente transformado no momento em que os netos pisam na casa. Seja um ou vários, não há ambiente que permaneça calmo com a presença deles, não é mesmo? Simplesmente porque é impossível não acender o ânimo quando os netos chegam. Um sorriso, um abraço, um pedido especial, ter um neto é sinônimo de vitalidade emocional. Rudy Giuliani diz que o que as crianças mais precisam são os essenciais que os avós proporcionam em abundância. Eles dão amor incondicional, bondade, paciência, humor, conforto, lições de vida e, o mais importante, comida boa. Os netos proporcionam a renovação da saúde emocional. São massas em movimento, obrigando os avós ao levantamento de peso mais prazeroso da vida. Cada abraço de um neto vale mais que 10 doses de remédios. Cada visita dos netos é um banho de saúde emocional. Os avós são mais experientes, mas nessa fase são os netos, os grandes professores dos seus avós. Eles ensinam alegria. Como não se apaixonar por essas criaturas que são filhos duas vezes? Pais inteligentes e que ainda têm pais, deixam estes idosos se alegrarem na companhia desses anjos que Deus criou para os abençoar numa das fases mais solitárias da vida. Pais inteligentes e que ainda têm pais,